Tá bom. Então, primeiro, no livro de sutras, que agora retomamos as sequências de aulas formais. Então, eu já estou vestido um pouco mais formalmente, considerando que nosso sangue é um sangue mais informal, mesmo assim, eu dou mais um pouco formalmente e iniciamos com as recitações dos versos apropriados, tá bom? Então, página 52, verso de abertura do sutra. Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite, senhoras e senhores. Ok, espera aí, tem mensagem aqui. Eu não me aguardo sem ser chamado, mas eu tentei chamar todos. Alguma coisa hoje não está colaborando muito comigo. Então, o que falta fazer, Rodrigo? Está no Google Plus e confirmou que participaria. Então, se consegue me passar... Bom, está listado três espectadores. Então, deve ter um sinal de mais para convidar pessoas. Ah, acho que ele chegou. Acho que ele chegou. Tá bom. Ok, isto. Muito bem. O Rony chegou. Boa noite, Rodrigo. Muito bem, muito bem. Tá joia, né? Não, realmente, hoje eu fiquei atrapalhado. Entraram... Sabe aqueles telefonemas de última hora? E um dos telefonemas, inclusive, era um telefonema mais delicado, mais chatinho. E o outro, né? A pessoa precisa falar. Então, isso atrasa e bagunça. E tudo o que eu fazia, tentando entrar no hangout. Eu te dava errado. Então, ficou... Ficou um desafio, né? Mas, estamos aí. Estamos no ar. Estamos com alunos na sala. Estamos com alunos lá no mundo virtual. Então, hoje, realmente, é aula de abertura para o segundo ciclo do nosso curso de Fundamentos do Zen. E o primeiro módulo. No primeiro ciclo, a gente estudou... Nós estudamos dois... Dois livros. Um que era o livro Mente Zen, Mente de Principiante. E o outro era um livro em inglês, chamado From the Zen Kitchen to Enlightenment, que estaria dizendo da cozinha zen à iluminação. Então, é um comentário do mestre japonês moderno explicando o texto Tenzo Kyokun, as instruções para cozinheiro-chefe de mestre Dogen. E nós acabamos gastando três semestres, então, três módulos, até completar esses dois livros. O primeiro módulo está na internet para o curso à distância. Então, se alguém se interessar, pode entrar em contato comigo, pode se inscrever na parte de aulas à distância. Ao mesmo tempo, esse novo módulo, nós vamos novamente estudar dois textos. Um vai ser de mestre Dogen, chamado Pontos a Observar no Estudo do Caminho, o nome em japonês, Gakudo Yojin Shou. E também, progressivamente, ir traduzindo um livro chamado A Essência do Zen, de um mestre moderno, que, inclusive, ainda vive, está bem idoso, mas ainda está aí, ainda é abate do seu mosteiro. Um mestre chamado Sekei Harada. Ele é o abate do mosteiro chamado Hoshinji, onde eu cheguei a passar uns dez dias, uns dez dias para me acostumar um pouquinho com o Japão, com as construções, com um mosteiro. e participei de um seixinho lá, antes de eu entrar no mosteiro feminino. E lá, eu conheci um outro monte, pelo nome Daegapo Rumei, que, hoje em dia, é o superintendente do Sotoshu para os Estados Unidos. Então, eu fico muito contente. E ele ainda... Foi ele que traduziu e editou este livro. Sim, ok. Ah, muito bem. Oh, Yuri também. Sim. Está ao vivo no YouTube. Está, ok? Ótimo. Então, está tudo certo? Não, não está ao vivo no YouTube. Não está ao vivo, mas aqui... Ah, iniciar transmissão. Tá. Hoje não está sendo meu dia. Então, eu vou... Vou apertar o botão no ar aí. Isso. Ok. Deve estar entrando agora. Agora sim. Ok. Então, me perdoem todos, vamos recomeçar a aula. Pode ser? A Vale Minha, hoje não tem sido um dia fácil. Então, vamos começar refazendo a partir do início, né? Estamos retomando a sequência de aulas formais, com todas as formalidades, né? Então, que começa com a recitação do verso de abertura do Sutra, né? Algumas referências. Ok. Então, me perdoem todos, vamos começar a aula. Ok. Alguma coisa está... Deixa eu achar onde está. A Vale Minha, hoje não tem sido um dia fácil. E aqui é o meu YouTube que dá a felicidade. Pronto. Ok. Ok. Muito bem. Ok. Então, vamos lá. Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 dos ensinamentos, e nos blogs, no blog da Sangre, na página sobre o curso, tem um link para poder baixar o arquivo, para poder acompanhar, então, quem não fez, pode ir correndo abrir mais uma página do Brausso e vai lá. Procure no site da Águas da Compaixão, se puder, Dian Sun, talvez você coloque o link no Facebook para facilitar para a turma, pode ser? E vamos lá. Então, primeiro vamos ler em voz alta a introdução, tá? Pontos a observar no estudo do caminho, Gakodo Yojinshu. Introdução por Monge Koen. Mestre Dozen Dogen completou esse tratado para seus discípulos em Ko Shouji, em 1234, sete anos depois de ter retornado da China. Trata-se de uma explicação rigorosa sobre a prática, onde não apenas usa Zen, mas todas as ações devem ser realizadas. Iniciando como exortação para desportar a mente Bodhi, Mestre Dozen Dogen vai adiantar e discutir a importância do treinamento com um verdadeiro mestre, além de tópicos como a relação entre treinamento e iluminação e o significado da prática de Zazen. Muito embora o conteúdo do Shouken seja filosóficamente mais profundo, o Gakodo Yojinshu é muito estimado como guia de treinamento no Shouken por aqueles que estão realmente engajados na prática diária do caminho. Entre os valorosos trabalhos do Mestre Dozen Dogen, este em particular, merece ser lido repetidamente, idealmente em conjunto com o aprofundamento da própria prática pessoal, pois, embora relativamente curto, ele apresenta nada menos do que o mapa da iluminação. Esse até aí era citação do professor Yuho Yokoi, da Universidade de Haiti, no Japão. Então, continuando a leitura. Durante os oito anos de prática intensiva no mosteiro para a formação de bondes de Haiti, tive o privilégio de poder estudar e ouvir os ensinamentos de Kampo Mano Roshi, venerável o mestre, e todas as quartas-feiras passavam a manhã conosco nos instruindo no Fukun Sazenvi, Inno Kokodou e o Jin Shouken. A cada nova turma de montes noviças, Mano Roshi reiniciava os estudos destes dois textos básicos da prática Zen Budista. Eles já passaram dos oitenta anos quando o conheci, mas quando falava do Dharma não tinha umidade. Cada ano, embora o texto fosse o mesmo, suas palestras eram diferentes. Quanto mais fui aprendendo japonês, mais fui admirando a profundidade de sua sabedoria, sua eterna compaixão, sua paciência nos instruindo e a humildade com que relatava fatos de sua vida de prática religiosa, não se inspirando a penetrar nos dez importantes aspectos da prática do caminho, este grande legado do mestre e rei do alguém. Pontos a observar no estudo do caminho, Gapodou e o Jin Shouken é um dos textos usados para aprofundar a compreensão dos iniciantes do Zen Budismo e para aqueles que se engajam no curso de preceitos e procedimentos organizado e dirigido pela Monge Coen na comunidade Zen Budista. Foi uma das primeiras traduções feitas pelo grupo de estudo do Templo Hu Shijin, durante a época em que a Monge Coen orientava aquela comunidade. A tradução atual é uma revisão modificada e melhorada daquele texto original e se baseou em várias versões em inglês organizadas por diferentes mestres. Os livros de referência para essa tradução foram Zen is Eternal Life, de Roche G.U. Kenneth, na internet, Moon in a Doudrop, acho que, eu acho que esse existe em português, Gota de Orvalho numa Lua, alguma coisa assim, editado por Kazuaki Tanahashi. e um outro livro chamado Zen Master Dogen, An Introduction with Selected Writings, de professor Yuho Yokoi e Daisen Vittoria. Me parece que esse último livro inclui o que é chamado Shobo Genzo de 12 fascículos. Mas, então, vamos fazer um pequeno comentário sobre essa introdução. Então, sim, o primeiro trecho era citação do mestre japonês, esse Yuho Yokoi, que era o responsável para um dos livros que foi usado, uma das traduções que serviu de base para essa tradução, que um grupo de estudos que havia naquela época que eu estava no Buxinji, eu não cheguei a participar desse grupo de estudos, porque era num dos poucos dias da semana que eu não ia para o Buxinji. Eu ia para o Buxinji três ou quatro vezes por semana. Eu acho que o grupo de estudos se reunia nas segundas-feiras. Era o único dia que era um pouco mais de descanso para mim ou de poder trabalhar em casa, né? Porque eu trabalhava com traduções, né? Eu senti muito não estar podendo estar lá simplesmente todo dia e participando em todas as atividades, né? Mas, deu para pelo menos ficar com a tradução que foi feita por esse grupo, né? Que era um grupo dos alunos e juntos eles foram traduzindo, fazendo essa tradução. Aí, depois, Amanda Cohen preparou essa introdução. Bom, então, aí ele começa citando o professor Yokoi, dizendo que o mestre Dogen completou esse tratado para seus discípulos em Koshouji. Hum, ok. Então, a primeira pergunta. O que era o Koshouji? Você pode dizer que é o primeiro mosteiro do mestre Dogen, que ele construiu e fica numa cidade chamada Uji, que é uma cidade vizinha, quase como se fosse parte da cidade de Kyoto. É um mosteiro que continua até hoje, né? E, vamos dizer, sou orgulho de ter sido construído pelo mestre Dogen. Esse é outro fator interessante. Quando eu cheguei, quando eu entrei no mosteiro feminino, a gente fica de clausura durante três meses. Então, durante esse tempo a gente não pode sair. Não é para a gente estar recebendo telefonemas no ideal, nem se envolvendo com cartas, com qualquer tipo de comunicação externa, né? Então, são três meses de clausura. Eu entrei no mosteiro num dia, só que havia programado para o dia seguinte um passeio, justamente para Uji, e para visitar o templo Koshouji. Aí, a Oyama Roshi pensou, 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 você vai. Então, ela autorizou que eu fosse junto com a turma no passeio no meu segundo dia do mosteiro. E isso foi maravilhoso. Isso facilitou tanto que é impossível para vocês imaginarem, né? Porque deu para todos nós, nós conhecermos de uma forma suave, de uma forma relaxada, de uma forma sorridente. Então, elas podiam me conhecer também, né? Num passeio, então, cheio de sorrisos. Eu pude conhecer elas também. Então, quer dizer, eu acho que isso favoreceu tanto o início da minha experiência de prática no pé direito, né? Porque eu logo ganhei fama de ter uma facilidade de sorrir, né? Que para os japoneses era um super elogio, né? E que com o tempo se confirmava, né? Apesar do fato que depois começa o dia a dia, a coisa aperta, né? Então, a gente chora também, né? A gente tem as horas que a gente fica brava. Mas já havia ficado, mas como também, realmente, eu gosto de sorrir, eu gosto de dar risada, eu gosto de brincar. Esse primeiro dia juntos, num piquenique, num passeio, visitando um mosteiro de importância histórica para nós. Isso foi maravilhoso. Me permitiu ter um início muito positivo da experiência no mosteiro. E, realmente, eu não posso reclamar de nada da experiência lá, né? Que eu fui recebida e tratada totalmente como igual. Eu não senti discriminação. É óbvio que, enquanto que eu não falava um mínimo de japonês, não dava para me colocar no grupo de anjo que atende os visitantes. E também foi só no último ano que eles me colocaram também para ir visitar as casas para fazer a leitura de sutras mensais dos membros, dos congregados do templo, né? Mas, então, antes disso, não dava porque eu não conseguia me comunicar nada no japonês, né? Mas, no geral, eu não me senti discriminada de nenhuma forma, talvez até um pouco rigoroso demais, né? Porque a sargenta, a professora de treinamento, né? Ela não admitia nem que usava a letra ocidental para fazer a leitura de sutras. Eu não conseguia ler japonês, então, eu fiquei um ano treinando... Porque eu não conseguia, eu não conseguia ler na velocidade que era, né? Aí, isso só começou a melhorar quando, realmente, num dos intervalos, eu consegui imprimir uma miniatura dos sutras para esconder dentro do livro japonês. Mas, eu pude viver, eu acho o máximo possível para o estrangeiro, especialmente num período relativamente curto, quatro anos, né? A experiência do próprio japonês no mosteiro, né? Até que tivemos boletim escolar, tivemos que entregar relatórios e parte dos meus relatórios tem que ser em japonês. Então, foi bem divertido. Mas, então, eu sou extremamente grato. Extremamente grato. Grato ao Yamoroshi e grato ao monge Koen que me deu a ordenação e que me mandou para o mosteiro, né? Mas, então, Ko Shouji foi o primeiro mosteiro construído pelo mestre Dogen. E eu recomendo que pesquisem na internet para saber um pouquinho a respeito. como depois foi dando conflito com os grupos mais antigos, das escolas mais antigos de budismo, aí ele foi, ele foi, ele recebeu doação de terras na região que é chamada Fukui, em uma região bem mais afastada, então, aí, ele se mudou para lá e construíram o templo, o mosteiro-sede com o nome Eheji, né? Mas, esse texto aqui, provavelmente, foi escrito ainda lá em Ko Shouji. E, realmente, é uma explicação rigorosa sobre a prática, né? Ele fala, realmente, dos vários aspectos da prática e, por isso, que, junto com as instruções para o cozinheiro-chefe, junto com o Fulcan Zazengui, é um dos textos básicos que todo praticante do Zen deve ler e reler e reler e reler e destrinchar, analisar, tá? Para, realmente, incorporar e aplicar na sua prática diária, né? Ok. Deixa eu ver. Então, essa primeira parte, sim, ele fala de como o Gakudo Yuo Jin-shu é muito estimado como um guia de treinamento no Soto Zen, por aqueles que estão, realmente, engajados na prática diária do caminho, tá? Aí, a Monja Coen conta a experiência dela com um professor que, naquela época, já passava dos 80 anos, não estava, não estava mais vindo para dar aulas quando eu cheguei no mosteiro, então, não sei se ainda estava vivo, se não, mas, mas, é impressionante como esses professores, eles têm um amor pela prática e um amor pelos textos, que eles podem repetir aulas sobre os mesmos textos, anos após anos, ano após ano, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, e eles nunca se cansam, alunos nunca se cansam de ouvi-los, sempre tem um detalhe diferente, um aspecto novo, então, isso é uma coisa que eu espero que nós possamos manter também, tanto esse amor pelos textos, como esse espírito de sempre alguma coisa nova, né? Então, como a Monja Coen ficou no mosteiro oito anos, então, ela deve ter ouvido a sequência dessas aulas sobre esses dois textos, que eram as instruções gerais universais para o Zazim e os contos observados no estudo do caminho, ela deve ter ouvido essas aulas oito vezes, né? No meu tempo de mosteiro, realmente, houve alguns textos que a Oyama Roshi chegava a repetir, né? Principalmente, eram as palestras sobre o Tenzo Kyokun, as instruções para o cozinheiro-chefe. Eu calculo que ela repetiu essa sequência uma segunda vez, então, eu ouvi, mas como eu não entendi japonês, não entendi, ela dando aproximadamente 30 horas de palestra falando sobre esse texto, e eu recebi instruções para o cozinheiro-chefe de mestre do ouvido. E dava para ver que os noviças, né? Você percebia que... Eu ficava babando com água na boca, desesperada, porque eu via que todo mundo estava adorando ouvir ela falando, né? Ela dava para perceber só vendo como ela é uma palestrante, puxa vida, né? Além de altíssimas qualificações e conhecimento, ouvi dizer, mas não sei com certeza, ouvi dizer que ela tem doutorado em estudos budistas, de qualquer forma ela tem faculdade de estudos budistas, né? É um grande estudioso também, mas também ela tem o dom de palestrante, né? De uma expressão boa e ao mesmo tempo gostoso de ouvir, né? Então, que tinha hora que era divertido, mesmo sendo sério, divertido, né? E a gente sempre tinha que escrever um relatório sobre as aulas. Ainda bem que a alternativa era um relatório sobre a prática, e como eu não entendi as aulas, eu só pude tentar escrever o relatório sobre a prática. Infelizmente, eu não tirei cópia de um dos meus relatórios, e que esse foi o ano que ela não devolveu os relatórios, e o meu era sobre a prática de excelência, porque eu não conseguia falar, a prática de paz e paciência, porque eu não conseguia falar, a prática, né? o quanto que me doía, né? Ao mesmo tempo, como eu estava sendo uma prática rica, mas como estava sendo difícil, né? Então, isso que a Monja Coen fala dos professores, a inspiração que eles dão para a gente, ela tem todo fundamento quando ela fala isso, né? Ok? Então, ela vai terminando explicando que essa foi uma das primeiras traduções feitas pelo grupo de estudos do tempo Buxinji, durante a época em que a Monja Coen orientava aquela comunidade. me parece que ela chegou no Buxinji em 1995, mais ou menos meados do ano. Eu cheguei lá e conheci ela, e tomei ela como a minha professora de ordenação, isso foi em 96, então, aproximadamente um ano mais tarde, e, se eu não me engano, ela ficou no Buxinji até 2001, quando saiu e fundou o Zen do Brasil, tá? Ok. Bom, então, dessa parte introdutória, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? E, se eu não me engano, 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 eu não me engano. É que o Mãe deve estar falando o que a gente deve esperar desse texto, né? Aham. E dessa importância dele, né? É o que ele traz mesmo, que é interessante, né? Quando vai lendo ele as referências que ele traz, que ele fala sobre várias coisas da cultura dele mesmo, né? Sim. Da época. Que é interessante também, mas eu acho que, principalmente, essa parte do... Eu gosto muito bem do início, né? Que a gente até tava falando sobre isso nesse sangaco, né? Que eu perguntei pra o professor sobre essa citação que ele faz do mestre na Garjuna, né? Sobre o que é essa compreensão, né? O que é a mente boa de compreender esse ciclo de ir e revir. Então... De pensar nisso. Só... Se só ficasse com essa parte, por exemplo, né? É uma parte que eu sempre tenho porque eu não me entendo, né? É uma parte que eu conheci... Eu li ele em 2009, a primeira vez mesmo. Quase todo mês eu leio ele e eu não... Essa parte... Bom, eu não entendo boa a parte do texto, né? Eu acho que eu não entendo nada, né? Mas essa parte é a... A parte que me chama mais a atenção, né? Do meu não compreender... Então, é... Legal. Então, vamos ver se... Vamos ver se a gente consegue entender alguma coisa nessa vez, né? Vamos debatendo, discutindo, destrinchando, né? E esses são doze capítulos... São um... Ai! Pois! Hoje eu tô que eu tô que tô, né? São dez capítulos, né? Dez sessões. Uns são mais longos e outros são bem curtinhos, né? Então, nós só vamos ver na prática quanto tempo realmente vamos precisar para estudar esse texto, né? Possivelmente vai ter coisas que durante o curso que... De repente eu vou pedir para todo mundo refletir e trazer reflexões, comentários, pesquisas para a próxima aula, né? Porque mesmo que um texto... Que um dos capítulos... Seja... Dois parágrafos curtos... Não é por isso que não podemos... Dedicar uma boa atenção... Dedicar uma... Nem... O equivalente a uma aula inteira... Justamente destrinchando, tá? Ok. Então, antes de dar prosseguimento, outros comentários, perguntas... Partilhas... Tá bom? Então, vamos lá. Esse primeiro capítulo realmente é um dos capítulos mais compridos, né? E... Eu tenho uma segunda tradução... Que eu pretendo... Que eu pretendo colocar em pauta também. Justamente porque... De uma tradução para a outra... Surgem detalhes... Né? Porque... Eu considero... As línguas chinesas... Chineses e japoneses... Que usam os kanjis, os ideogramas chineses... Antigamente a Coreia também usava, né? Eu considero essas línguas... Três-dimensionais... De um pensamento três-dimensional. Porque... Um determinado ideograma... Ela pode ter várias pronúncias... Ela pode ter vários significados. E, às vezes, os significados podem ser literalmente os opostos. Então... Eu não pesquisei para trazer um exemplo pronto. Mas vamos dizer... É um ideograma que... Em determinados contextos está significando branco, por exemplo. Em outros contextos está significando preto. Então, de repente, é pelo contexto que você vai resolver se vai para cá ou se vai para lá. Né? Então, vamos dizer... Você tem uma frase que usa três ideogramas... E se cada ideograma tem três possíveis significados... Você tem nove frases possíveis. Acho que é nove. Aí os matemáticos que vão me corrigir. Mas eu acho que dá nove. Né? Aí está certo. Um... O outro vai ser... Vai acabar ficando... Sem sentido nenhum. Nonsense completo. Então, se descarta. Mas, mesmo assim, vão ficar várias possibilidades de interpretações dessas frases. Enquanto que os nossos línguas ocidentais são lineares. E raramente nós temos múltiplos significados para dificultar a interpretação de uma frase. Isso vai mais acontecer em poesia. Onde, de repente, está usando as palavras já com outras finalidades. Né? Mas, na nossa comunicação, em nosso escrito, mesmo o nosso escrito filosófico, é bastante linear. Né? Então, não passa a ser uma coisa que aquela frase... Puxa vida, será que está isso, 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 isso... Todas essas possibilidades de interpretação, né? Então, quando estamos lendo o texto do semestre de alguém... Nós enfrentamos um problema de tentando fazer um pouco aquele processo de tentar colocar uma peça... Uma peça quadrada num buraco redondo. Não encaixe direito. Né? Eu tenho alguns materiais de estudo de grupos nos Estados Unidos, onde, porra, estudo fantástico que fizeram. Porque, de um lado, do material da apostila, eles escreveram os kanjis e colocaram o significado de cada idiograma. Né? E do outro lado, da página, eles pegaram três ou quatro traduções diferentes, frase por frase. Né? Né? É... Um super estudo. E a coisa que é interessante, realmente, tem partes onde a gente olha, né? Tradução um, tradução dois, tradução três, tradução quatro... e, às vezes, se olha e fica, mas... eles estão se referindo à mesma frase, será? Né? Mas, quando se olha bem para os ideogramas, sim. É simplesmente um interpretou por essa linha e outro interpretou por essa linha e outro interpretou mais assim. né? Né? That, uh-huh, esse parte do desafio. Especialmente quando você entra nos textos mais... que têm mais filosofia, vamos dizer. Né? Quando são instruções, por exemplo, como lavar o rosto, aí é bastante claro. Quando o mestre alguém dá como lavar atrás dos orelhos, ou assim, tem capítulo de Shobogenzo que fala isso. Fala como lavar atrás dos orelhos. Mas, quando é esse tipo de texto, tá. Então, você não vai encontrar muita diferença de uma tradução para a outra. Mas, quando você entra nos textos bem filosóficos e bem poéticos, ou mesmo quando você entra nos textos clássicos, tipo Samadhi do Espelho... Oi? Como é que é? Precioso. Hokkyo Zamae. Sandokai, identidade do relativo, do absoluto. Tem ordens que começam a ter diferenças enormes. O genjo kwan, do mestre do gen. Poxa vida, né. Diferenças enormes de uma tradução para a outra. Tá. Mas, aqui, então, como eu tenho duas traduções para o português, a parte do nosso estudo vai ser de estar, também, comparando um pouco as diferenças. Ok. Então, vamos lendo o primeiro capítulo. Em voz alta. Aham. Pontos a observar no estudo do caminho. Gakodo Yojinshu. 1. A necessidade de despertar para a mente bode. A mente bode é conhecida por muitos nomes, porém, todos se referem à mesma mente una. O venerável Nagarjuna disse, A mente que vê através do fluxo do aparecer e desaparecer e reconhece a natureza transitória do mundo, é também conhecida como mente bode. Por que, então, a dependência temporária neste mente é chamada de mente bode? Quando a natureza transitória do mundo é reconhecida, não aparece nem a mente egoísta comum, nem a mente que busca fama e proveito. Ciente de que o tempo não espera por ninguém, pratique como se estivesse tentando apagar o fogo em seus cabelos. Refleta sobre a natureza transitória do corpo e da vida. Se esforce exatamente como o Buda Shakyamuni fez quando levantou seu pé. Mesmo que ouça o chamado vagilador do Deus queimara e do pássaro calavinka, não preste atenção. Considere-os apenas como a brisa do anoitecer soprando em seus ouvidos. Mesmo que veja uma face tão bela como a do mau-jano ou xixi, pense nela apenas como o orvalho da manhã bloqueando sua visão. Quando livre do apego ao som, cor e forma, naturalmente se tornará um com a verdadeira mente bode. Desde os tempos antigos existiram aqueles que ouviram pouco sobre o verdadeiro budismo e outros tiveram pouca oportunidade de ouvir, ler e estudar os sutras. A maioria deles caiu na armadilha da fama e lucro, perdendo a essência do caminho para sempre. Que pena! Que lamentável! Não ignore-me isso! Mesmo que você tenha lido os meios expedientes ou verdadeiros ensinamentos de grandes sutras ou transmitidos ensinamentos esotéricos e exotéricos, a menos que abandone fama e lucro, não se poderá dizer que tenha despertado a mente bode. Alguns dizem que a mente bode é o mais alto e supremo estado de iluminação de Buda, livre da fama e do lucro. Outros dizem que é aquilo que abrange um bilhão de mundos em um único momento de pensamento, ou que é o ensinamento no qual nenhuma delusão surge. Outros ainda dizem que é a mente que entra diretamente no plano de Buda. E essas pessoas, ainda sem entender o que é a mente bode, de maneira devassa a qualunil. Elas estão, na verdade, muito longe do caminho. Reflita-se sobre sua mente comum, como está egoisticamente apegada à fama e ao lucro. Está possuído pela essência e aparência dos três mil mundos em um único momento de pensamento? Este pensamento único experimente o portal do Dharma, do não-nascida? Terá ela experimentado o ensinamento que não desperta uma única delusão? Não! Nossa mente apegada não há nada a não ser delusão de fama e de lucro, nada digno de ser chamado de mente bode. Muito embora desde os tempos antigos tenham existido Budas ancestrais que usaram métodos seculares para realizar a iluminação, nenhum deles esteve apegado à fama e ao lucro, nem mesmo ao Dharma, quanto menos ao mundo comum. A mente bode é, como foi mencionado anteriormente, aquela que reconhece a natureza transitória do mundo, uma das quatro percepções. É completamente diferente daquela apontada pelas pessoas confusas. A mente do não-surgimento e a mente do aparecimento de um bilhão de mundos são práticas muito boas após se ter despertado a mente bode. Antes e após, no entanto, não devem ser confundidas. Apenas esquece de si e tranquilamente pratica o caminho. Este é verdadeiramente a mente bode. Os 62 pontos de vista estão baseados no eu. Portanto, quando visões egoístas aparecem, apenas faça-as em tranquilamente, observando. Qual é a base de nosso corpo, suas posses internas e externas? Você recebeu seu corpo, cabelo e pele de seu pai e de sua mãe. Entretanto, as duas gotas de seus pais, vermelha e branca, são vazias do início ao fim. Portanto, não há nenhum eu aqui. Mente, consciência discriminativa, conhecimento e pensamento dualista amavam a vida. O que, em última instância, são inalar e exalar, não são o eu. Não existe nenhum eu para se apegar. A pessoa iludida, entretanto, está apegada a si mesma e a iluminada está desapegada. Ainda assim, vocês procuram medir o eu, que é não eu, e se apegam ao surgir, que é não surgir, negociando a prática do caminho. Por falhar e importar suas amarras com o mundo, fogem do verdadeiro ensinamento e correm atrás do falso. Vocês se atrevem a dizer que não estão agindo erroneamente? Ok, então, já está começando. Ok, ele faz várias citações que levantam coisas que a gente, geralmente, não sabe do que está se falando. Por isso que no texto, sim, nós temos anotações. Então, olhando o primeiro parágrafo, ele fala do mestre Nagarjuna. Então, vamos ver o que diz a nota. Nota 1. Nascido em uma família de Brahman, vê o texto, o mérito de se tornar monte. Na nota 9. Nascido no sul da Índia, no segundo ou terceiro século ano domine. Tornou-se um dos principais filósofos do budismo Mahayana, sendo considerado como o décimo quarto ancestral na linhagem da transmissão do Dharma. Ela defendia a teoria de que todos os fenômenos são relativos, não tendo uma existência independente. E, realmente, na nossa recitação de linhagem... Cadê meu livro? A gente pronuncia como Nagarjuna, quando recitamos a linhagem, o grande mestre Nagarjuna. Em Ronald... Uhum... É isso, não é? Os textos dele são difíceis... Empurum! Um desafio! Ok? Bom... Aí, vamos continuando. Aí, no segundo parágrafo, reflitos sobre a natureza transitória do corpo e da vida, se esforça exatamente como o budo Shakyamuni fez... quando levantou seu pé. Então, vamos ver a nota. No budismo Mahayana, se acredita que o fundador histórico do budismo, Buda Shakyamuni, atravessou inúmeras transmigrações antes de finalmente realizar a iluminação. Também se acredita que antes do Buda histórico, tiveram milhares de pessoas que já tinham atingido o estado de Buda. Sendo um deles o Buda Pusya. Quando o Buda Shakyamuni, em uma de suas vidas anteriores, encontrou este Buda, é dito que, para mostrar seu respeito para Pusya, Shakyamuni permaneceu com um pé levantado por sete dias e noites cantando uma suta. É o quê? Então, aí está se falando da dedicação, da persistência, da perseverança. Então, o primeiro parágrafo, realmente ele levanta a pergunta, o que será que essa mente pode? A gente já fala, o tempo que não espera, então devemos praticar como se o cabelo estivesse em chamas, e obviamente dói, então a gente está com pressa para resolver isto. Então, devemos ter esse mesmo conceito de pressa para resolver a vida e a morte, e para alcançar a iluminação. Bom, então, aí, em seguida, ele fala mesmo que o osso chamado bajulador do deus Kimnara e do pássaro Kalavinka. Então, vamos lá. Quem são eles? Kalavinka é um pássaro mítico indiano com uma bela voz. Então, quer dizer, mesmo que esteja ouvindo essas coisas maravilhosas, mas que não são o Dharma, não preste atenção. Considera-os apenas como a brisa do anoitecer soprando em seus ouvidos. Mesmo que vejam uma face tão bela como a de Mao Zedong ou Hixin, então vamos ver quem são elas. Essas duas mulheres são consideradas entre as mais belas cortesãs da antiga China. Então, novamente, mesmo que esteja vendo as belezas, mais maravilhosas do mundo, novamente, pense nelas apenas como o orvalho da manhã, bloqueando a sua visão. O orvalho vê o sol, some. Não é? Então, a beleza é transitória. Quando livre do apego ao som, cor e forma, naturalmente se tornará um com a verdadeira mente bote. Então, o que é esse apego ao som, cor e forma? Alguém aprendeu alguma coisa no sandáculo? O que é que aprendeu? Esse é o apego que está ligado às inconsciências, né? Sim. É o apego que nos faz renascer. Estamos apegados aos sentidos, às sensações, né? Mas ainda, esse apego às sensações, é um dos obstáculos para o mergulho meditativo. É um dos obstáculos à meditação. Então, na verdade, quando a gente está sentado em meditação, aí começa a dar dormentes nos pés, nas pernas, por exemplo, e a gente fica prestando atenção na dormentes das pernas, isso é apego às sensações. O mergulho meditativo, especialmente, o mergulho, se tiver entrado nos estados de djanas, vai ter um desligamento dos sentidos, das sensações. Mas há coisa que, para muitas pessoas, esse desligamento dá um pânico. eles entram em parafuso. Ai, eu vou perder o meu corpo. Onde que vai ficar o meu corpo? Como é que eu fico sem corpo? Isso é o vazio? Hã? O vazio das sensações? O vazio da tua mente, do corpo? Bom, é justamente porque nada disso tem realidade independente e individual. Eu não diria que é o vazio, mas no mergulho meditativo, sim, a gente chega, sim, nos estágios onde a gente descanse no vazio e descobre que o vazio, a tradução como vazio, é meio traiçoeira. Então, fica um belo coando. Aqui não é aquela história do vazio de não existir, mas o... Vou explicar isso. Então, depois, se quiser, retoma, tá? Tá bom? Outros comentários? Tá? Então, basicamente, justamente, esse apego às sensações que nos traz para esse mundo. Né? Tá, 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 tá... Aí, primeiro, ele está falando... Ok. Primeiro, ele está falando de quantos não tiveram oportunidade de ouvir os verdadeiros ensinamentos. E a maioria deles caiu na armadilha da fama e lucro, perdendo a essência do caminho para sempre. E, gente, quando a gente lê superficialmente esses textos, facilmente, a gente passa por cima de coisas importantíssimas. E essas três palavras, fama e lucro, são três palavrinhas aparentemente simples que o mestre do alguém repete N vezes e eu garanto que quase todo mundo cai de cavalo. Por quê? Porque a gente... Bom, é óbvio, eu não estou buscando fama. Eu sou uma pessoa humilde. Eu não estou... Eu não quero fama. Né? Então, a gente já compara, interpreta a palavra fama com a fama de um astro de cinema, um artista famoso, né? E a gente... Bom, como eu não quero nada disso, né? Então, tá. Então, estou livre. Então, não estou nesse problema de estar correndo atrás de fama. Aí, então, outro lucro, bom, também. Eu não estou interessado em ficar rico. Então, tá. Então, pô. Estou livre. Gente, não é assim tão simples. Os mestres do budismo tibetano, elas vão escrever capítulos para explicar essas três palavras. E elas vão explicar super bem a nossa busca de fama e lucro. Eu não vou dizer o que eu tenho o texto na mão, mas o que eu venho tendo de experiência com os textos budistas, realmente, com os textos tibetanos. Vai ter coisa que o mestre Dogen falou em três palavras, ou falou em uma única frase. Os mestres do Dzogchen, que é muito influenciado pelo Zen, em muitos paralelos com o Zen, eles vão estar levando um capítulo inteiro. Porque eles vão explicar nos menores detalhes. lucro, fama, fama. Quando se olha bem, fama seria qualquer tipo de elevação. Só subir um pouquinho a autoestima. Do outro, só, oh, parabéns. e tem um aspecto onde lucro e fama são meios semelhantes. Não dá para descrever os dois juntos. A gente faz alguma coisa, bom, vamos dizer, então, eu estou aqui dando aula. Se eu não tomo cuidado, parte de mim está, será que gostaram? Eu estou procurando ver sorrisos. Estão sorrindo para mim. Estão me elogiando. Estão me curtindo. Aí eu vou lá, eu posso lá no Facebook para ver quantos polegares para cima deu. Aí se deu um para baixo, oi, isso seria aquele parte que está sim, buscando fama. Quer ser aprovado, quer ser amado, quer ser gostado, quer que os outros aceitam e gostam e aprovam. Tá? Então, fama passa a ser isso. Tá? quando nós caímos naqueles pontinhos de o outro tem que me dar apoio, então é porque eu estou procurando fama. Ou eu estou chateada porque o outro não me cumprimentou do jeito que eu achava que tinha que me cumprimentar buscando fama. e como seres humanos vão prestando atenção quanto do nosso tempo realmente estamos buscando aprovação, estamos com expectativas em cima das outras pessoas. se é que dá para a gente transar um paralelo com o sangaco, então essa busca dessa fama, desse lucro, né? ele estaria ligado então àqueles aos apegos inerentes, àquela coisa que está mais lá no fundo. Sim, 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 né? De repente que está antes dos sentidos, né? Que está lá. Sim, 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 sim. Essa coisa da sétima e da oitava olhando para a sexta e interagindo com ela seria isso? Quase a menos? Bem, pode ser. a origem com certeza, né? Porque isso está envolvendo os nossos aspectos onde nós queremos ser especiais. O orgulho do Atman. O orgulho do Atman. Entendeu? Então, o orgulho do Atman ou para ser superiores, melhores do que os outros ou para ser inferiores, mas queremos ser especiais. E isso é buscar fama. E a fama pode ser também por ser a maior vítima do mundo. Entendeu? Por ser o mais incompetente do mundo. O mais fracassado do mundo. Entendeu? É o orgulho do Atman. Do mesmo jeito. Tá? Bem como aquela que sim, né? Eu sou maravilhoso, eu sou fantástico. São os nossos aspectos de querer ser especial. especial. Em querer ser especial, estamos querendo ser separados. Né? Estamos esquecendo, não estamos cuidando do, reconhecendo a nossa conexão. Né? E, nessa separação, estamos agindo como se fosse um eu sólido, permanente. Né? Um eu, eu aqui, eu vai polindo. Né? Aí o corpo morre, mas esse eu vai em troca de carro. Né? Né? Eu passei um tempo dirigindo um Fusquinha, depois eu passei para um Fiatzinho, depois eu passei para um Golo, né? Aí depois eu fiquei sem carro, depois eu fiquei com um Corcel, entendeu? Tá, tá, tá. Né? E a gente leva a vida como se tivesse realmente um eu separado, especial, de um jeito ou outro. A gente sempre está buscando um meio de se colocar com diferente e especial. a gente vai para o mosteiro, aí derapendo todo mundo vestido do mesmo jeito e toda hora está lá Sargenta berrando. Daishouichinou! Ninguém especial. Todo mundo o mesmo sabor. Ninguém especial. Né? Isso, pô, isso ofende o ego. O ego não gosta, não, porque não, eu sou especial. Né? Então, essa é a busca de fama. Bom, e a busca de lucro? Não, eu não quero ficar milionária. Tá? Bom, talvez sim, porque eu quero dinheiro suficiente para comprar essa casa, ter a nossa escritura, fazer o nosso templo, mas, quer dizer, eu não estou preocupada ficar rica, rica para mim, para viajar pelo mundo, para tirar férias, para comprar yachts e aviões, né? Não estou nem aí para essas coisas. mas, e a aprovação que eu quero? Quantas vezes, se eu não me cuidar, eu quase que vendo a minha alma para ser aceita pelos outros? Né? Faz o jogo de bonzinho, sorrindo, e não mostrando os meus verdadeiros sentimentos, porque eu quero eu quero lucro, eu quero ser amada em troca. Quantos de nossos relacionamentos estão mais numa base de troca do que na base de transparência entendeu? e de honestidade. Não estou falando daquela honestidade cruel, né? Quando a esposa chega com um vestido que o marido não acha muito legal, mas ela pergunta como que ficou e ela então, vocês vão para uma festa então, ele, ele gentilmente tá bom, hum, tá legal. Né? Ele apoia para ela poder ir para a festa se sentindo bem. Tem, 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 tem verdades que hoje não precisa ser cruel, né? Tem compaixão e tem amor nas palavras. Mas, o relacionamento onde se faz jogo de bonzinho, então, sempre sorrindo para frente da pessoa, mas atrás saindo, nem afastando a pessoa, já tá xingando e criticando e fofocando e falando mal da pessoa ou armando manobras contra essa pessoa, né? nós, aí, isso, isso, você tá, você tá, assim, buscando lucro porque você, você tá manipulando o outro pessoal, não é? Então, toda vez que estamos buscando aprovação, buscando ser aceito, e isso pode ser de formas incrivelmente sutis, estamos buscando lucro. Então, esses três palavrinhos do mestre alguém, fama e lucro tem significados incrívelmente profundos. Fama e lucro são duas. Não, mas e, né? Pelo menos para o inglês, e também é uma palavra, né? Fama e lucro, né? Mas esses dois termos, né? Mas ele vai ser repetido sempre como fama e lucro, fama e lucro, fama e lucro, fama e lucro, né? São poucas as vezes que ele vai falar só do aspecto fama ou só somente do aspecto lucro. Quase sempre são essa frase, tá? Eu não sei de português, mas para o inglês seriam três palavras a contagem, né? Então, é muito importante e mesmo esse texto, vocês vão ver quantas vezes ele repete essas palavras, fama e lucro, fama e lucro, tá? Então, realmente, procurem aplicar na sua vida diária, descobrir maneiras que sutilmente ou você está buscando fama ou você está buscando lucro. O lucro, não está falando em lucro financeiro, é lucro em qualquer tipo de benefício, né? Qualquer tipo de benefício. E só ganhar um elogio já é um benefício, né? Então, se a gente está fazendo porque a gente quer elogios, é porque a gente está buscando lucro, está buscando fama e buscando lucro, os dois ao mesmo tempo, isso. E é interessante ver isso, porque assim, muito que a senhora ensina, um exemplo, sobre essa coisa, de, um exemplo, se eu faço determinada coisa porque eu quero, não elogio, porque eu quero obter alguma coisa, no fundo, às vezes, isso, invariavelmente, isso vai ser alguma coisa que eu tenho na autoestima, né? E a autoestima, pelo menos, é o que eu entendo do, o que a senhora diz, nesse caso, acaba sendo só o ego, né? Condicionado, não é a própria pessoa, não é a essência, como a senhora fala, né? Que está querendo, então, o problema em agir baseado nessa forma, é que não está agindo baseado na essência, está agindo baseado nesses condicionamentos, e isso faz com que o resultado seja o outro que não é o que a essência realmente quer, né? Exatamente. Seria isso? Exatamente. Exatamente. Está muito bem. Sim. Porque a essência do ser simplesmente faz o que há para ser feito independente da compreensão independente dos elogios, entendeu? Faz o que considera correto, não é um desprezo, porque a essência do ser corretamente trabalhado tem uma moralidade incrível, né? Porque a sabedoria faz nascer também a compaixão, e a compaixão verdadeira não permite fazer coisas imorais, tá? E se eu estou fazendo uma coisa que é ética, é correta, e toda a minha avaliação é o que precisa ser feito nesse momento, para o bem de todos os seres, para o bem dos envolvidos de todos os seres, pode ter momentos onde ninguém envolto está entendendo. A gente já sabe, aqui na saga, tem vezes que ninguém está entendendo, um monte não estão concordando, e é todo aquele trabalho para, não, tentando comunicar, né? Olha o filme, aquele filme de Lincoln, né? Até a esposa não estava entendendo e apoiando. Tá? Então, tem momentos que a gente precisa ter essa firmeza dentro de si. Tá? Mas como ter essa firmeza? Pelo nosso caminho, justamente, é pela prática, pela meditação, e chegando a manifestar a essência. E a essência não está preocupada com lucro ou fã. A essência está preocupada em simplesmente fazer o correto, o mais adequado a ser feito naquele momento. Não é que não vai é divertido e gostoso quando tem o apoio dos outros. é desconfortável quando não tem, mas a essência do ser simplesmente continua e vai fazendo o que é para ser feito. Nesse caso, então, falando nas 30 instâncias, então, isso seria o se recultivar, então, aquela parte do esforço para ressuscitar a semente benéfica, então, seria mais ou menos isso, é o esforço, a diligência para que suscite essa semente benéfica para que possa se realizar as consciências, por exemplo, e transformar-se na sétima, seria isso. Isso, só que nem se fica em termos de faço isso para ganhar aquilo, porque senão estou atrás de lucro. É por isso que constantemente a gente volta para dizer fazer a prática sem metas, sem ideias de ganho, mas, novamente, como a gente estudou no semestre passado, isso não significa estudar, praticar sem direção, mais, se entro naquela eu tenho que me iluminar, ou chegando, como é que está a minha prática, está melhor, está pior, está com ideia de ganho, está com ideia de lucro, mas, se fica totalmente indiferente, aí também não, porque foi para o outro extremo, aí entra um falso desafio, porque a prática tem que ter direção, nós temos sim, nós temos um certo paradoxo aí, porque ele está falando, de despertar a mente bode, então, nós vamos ter desejo de despertar a mente bode, nós vamos ter meta, direção, de despertar a mente bode, mas, na hora de fazer a prática, não podemos estar ficando, nem, olhando a escala, a escala de 1 a 10, como que estou indo em direção a mente bode, a mente bode é aqui 10 e, eu estou no 5 ainda, puxa vida, aí está com a mente de lucro, está com a mente de ganho, mas tem que ter a direção, então, como que a gente coordena esse paradoxo, de fazer a prática com direção, mas sem estar apegado a metas e fazendo os cálculos e avaliações, tá, ok, bom, então, vamos seguir, então, ele falou da armadilha da fama e lucro, é uma baita armadilha, que está lá, está conosco o tempo todo, ok, aí ele continua, mesmo que você tenha lido os meios expedientes ou verdadeiros ensinamentos dos grandes sutras, ok, vamos olhar as notas, quais são, ensinamentos verdadeiros referem-se propriamente àqueles do Saddharma Pundalika Avatamsaka, ai, eu me atrapalho com esses termos, e do Mahaparinirvana Sutra, e os livros incluem todos os outros ensinamentos, tá, bom, então, aí os autores estão se baseando em informações clássicos, tradicionais, aí a frase continua, mesmo que você tenha lido os meios expedientes ou verdadeiros ensinamentos dos grandes sutras, ou transmitidos os ensinamentos esotéricos, quais são os ensinamentos esotéricos, os ensinamentos esotéricos são encontrados nas escolas Shingon japonesa e Tendai, e refere-se à doutrina e rituais com grandes influências do hinduísmo, que se desenvolveram na Índia durante os séculos VII e VIII, estes ensinamentos, tendo propriedades mágicas, apenas podem ser revelados aqueles que foram devidamente iniciados, os ensinamentos exotéricos se referem a todos os outros ensinamentos. Bom, o Zen realmente não tem ensinamentos secretos, não tem ensinamentos esotéricos. Tem alguns ensinamentos que sim, devem ser reservados para o praticante avançado, mas isso não faz que sejam secretos. Um pouco diferente. Ok, vamos continuando. Vamos fazer mais um parágrafo, aí vamos para a discussão e encerrando a aula por hoje. Alguns dizem que a mente bode é o mais alto e supremo estado de iluminação do Buda, livre da fama e do lucro. Outros dizem que é aquilo que abrange um bilhão de mundos. Ok, então vamos olhar a nota. Pensava-se que todo o universo em sua integridade fosse constituído fosse constituído de um bilhão de mundos. Então, foi isso que eu usei esse núcleo. Ok. Alguns dizem que a mente bode é o mais alto e supremo, estado de iluminação de Buda, livre de fama e lucro. E outros dizem que é aquilo que abrange um bilhão de mundos em um único momento de pensamento. Aí pulando. elas estão na verdade muito longe do caminho. Agora, eu vou rapidamente ler da outra tradução e parar basicamente nesse mesmo ponto. Resumir. Isso, ok. Então, essa outra tradução é baseada diretamente no texto que está no... A lua numa gota de orvalho. enquanto que esse outro Amundi Quinn juntou vários... Tirou a essência de três traduções diferentes. Tá? Ok. Então, capítulo. A necessidade de despertar a mente bode. A mente da iluminação tem muitos nomes, mas todos se referem à mente una de Buda. O venerável Nagarajuna disse, a mente que vê profundamente o fluxo do nascimento e da morte e reconhece a natureza transitória do mundo é conhecido por mente da iluminação. Então, por que é que a dependência temporária desta mente se chama mente da iluminação? Quando a natureza transitória do mundo é reconhecida, a mente egoísta, vulgar, não aparece. nem tão pouco a mente que procura fama e lucro. Ciente de que o tempo não espera por ninguém, pratique o caminho como se tentasse salvar a tua cabeça das chamas. Ao refletir sobre essa vida efêmera, esforça-se tal como o Buda Shakyamuni ao levantar o pé. Mesmo que ouças a canção de louvar de um deus Kimnara ou de uma ave Kalavinka, não prestes atenção como se fosse a brisa noturna nos seus ouvidos. Mesmo que vejas um rosto tão belo como o de Mao Chang ou Kishin, encaro ou como o orvalho da manhã a toldar-se a visão. Quando estiveres livres das cadeiras de som, da cor e da forma, tornar-te-ás naturalmente um com a verdadeira mente da iluminação. Desde há muito que existem praticantes pouco instruídos no Budismo ou ignorantes dos sutras. Muitos deles caíram na cova da fama e do lucro, perdendo para sempre a essência do caminho. Que pena! Como é lamentável! Não deves ignorar isso. Mesmo que tenhas lido os sutras dos ensinamentos provisórios ou definitivos, os transmitidos ou transmitidos os ensinamentos exotéricos ou esotéricos. A menos que abandones a fama e o lucro, não se pode dizer que despertaste a mente da iluminação. Existem algumas pessoas que dizem que a mente da iluminação é a mente de suprema, perfeita iluminação do Buda, livre da fama e do lucro. Outros dizem que é a mente que abrange três mil mundos num único pensamento ou que é o ensinamento do que não surge uma única ilusão. Outros ainda dizem que é a mente que entra diretamente no mundo de Buda. Essas pessoas desconhecem ainda e caluniam erroneamente a mente da iluminação. Estão realmente distantes do caminho de Buda. então vamos abrir para perguntas e respostas e discussão final para encerrar para hoje e na próxima aula a gente continua esse capítulo. Comentários, perguntas, internautas. deixa eu ver o melhor é isso. Tem isso aí? Sim. A senhora falou aí no final dos últimos comentários sobre o shotoko de objetivo na prática mas ter orientação. Aí me ocorreu naquela hora não quis interromper mas me ocorreu que o Buda abandona a vida palaciana porque ele tinha uma angústia para resolver em relação ao sofrimento da delícia morte e doença. Sim. Muitas pessoas elas pensam que ele foi resolver o problema dele, né? Na realidade ele saiu para resolver o problema de todos. De todos, exatamente. Talvez essa seja a motivação correta ou o ponto de equilíbrio entre orientação e não ter lucro. Aham. Sim. E ao mesmo tempo mesmo quando a gente está sentado em Zazen a gente está fazendo a prática a gente não pode estar com eu quero. porque esse eu quero é o ego condicionado desejando isso aquilo ou o outro. Mas nós temos que ainda ter a direção o desejo da iluminação o desejo para o bem de todos os seres esse desejo saudável só que sem esse eu envolvido. De certa forma eu diria que aí é um desejo que vem mais no fundo que não é do ego condicionado. E esse que dá a direção. A comparação que eu dou para procurar explicar isso é por exemplo vamos dizer estamos na Califórnia e temos um barco velero e queremos ir para Havaí. Então nós temos o destino em mente onde queremos chegar mas estamos de velero não temos motor velero aí vem um vento contrário como é que a gente fica? A gente desiste? A gente volta para casa? Não no barco feleiro se começa a fazer nesses casos se começa a fazer um zigue-zague se ajusta as velas de uma tal forma que você vai para o lado mas nesse indo para o lado você está conseguindo ir talvez milimetricamente para a frente aí você chega em uma distância para o lado aí você volta e volta o outro então você vai pelejando em 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 porque está lidando com o vento contrário se estivesse preso a meta aí você estaria frustrado e sofrendo e angustiado quando tinha que ir para o norte porque eu quero para Havaí eu não quero para o norte eu quero para Havaí enquanto que a gente tem a direção clara mas não está apegado às metas a gente tem o espaço para simplesmente tá estou lidando com o vento contrário então por um tempo eu vou para o norte depois eu vou para o sul depois eu vou para o noite vou para o sul e nesse processo eu vou estar indo também aos poucos para o oeste em direção ao Havaí tá então tem um trecho eu não sei se eu consigo localizar rapidinho porque eu não sou um desses tipos acadêmicos que que falam no trecho eu já vou no capítulo onde estava no livro página e capítulo onde estava eu raramente consigo achar eu sei exatamente o que foi dito mas para achar o ponto no livro é o sofrimento mas tem um ponto onde a explicação é dada a gente pratica como se já estamos iluminados plenamente iluminados e ao mesmo tempo com plena fé de que algum dia vamos ficar plenamente iluminados pô parece que o cara o que que falou como se vai fazer eu pratico como se estivesse plenamente iluminados confiando na natureza e toda essa explicação e ao mesmo tempo em plena fé de que continuando praticando algum dia em algum momento eu vou alcançar essa iluminação então nós trabalhamos muito com esses paradoxos existe de ter a direção mas a flexibilidade de estar fazendo o que precisa ser feito faz sentido? acrescentou alguma coisa? sim ok então outras perguntas comentários partilhas críticas elogios óbvio eu prefiro os elogios eu gosto de fazer lucro e fama vamos aproveitar para brincar um pouquinho né comentários perguntas tô digerindo vocês aí tá digerindo tá bom Rony algum comentário pergunta Daniela por enquanto não ok Daniela não assim eu conversando com as pessoas aqui onde eu moro pessoas que tiveram uma educação assim de outros tempos vamos dizer assim educação mais antiga sim esses conceitos eles são até mais fáceis de serem integrados da vida dele do que a vida moderna vamos dizer assim porque eles talvez passaram por situações também muito difíceis de vida de sobrevivência então eles tem uma coisa muito mais desapegada vamos dizer a certas vaidades a certas coisas que nós vamos adquirindo na vida das grandes cidades de alguns outros lugares sim 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 então isso acho que com a educação antiga essas coisas se casam muito bem também isso a coisa muito mais fácil da ética do não parecer superior da soberba são coisas que me veio à mente assim isso você levantou um ponto bastante interessante bastante importante né porque a nossa afluência realmente é uma faca de eu vou errar para o português uma faca de duas gumes dois gumes dois gumes eu sei a parte que corta mas a nossa afluência realmente é uma arma que tem puixe corta dos dois lados porque se é bom é muito agradável e tudo mais ao mesmo tempo ele induz a não desenvolvimento de carácter forte e a reflexão né então você vai ver uma grande dificuldade uma grande diferença entre uma pessoa que sobrevive grandes dificuldades e consegue integrá-los né na sua vida e aquele filhinho de papai que sempre teve tudo que queria ganhava todos os presentes que queria não precisou batalhar para nada aí você vê os dois como adultos você vê que o primeiro que sobreviveu dificuldades ela tem uma outra força que é aquela que ganhou tudo fácil na hora de enfrentar uma dificuldade não sabe lidar né uma prova disso hoje aqui na Europa vive uma crise econômica muito séria né aqui você tem gerações muito antigas junto com gerações muito jovens antigos passaram por guerra passaram por uma outra realidade sim os mais jovens tiveram uns bons 30 anos de uma vida de outro de muito conforto de muito consumo sim eu lembro que quando eu cheguei para o tio avô meu falei olha comprei esse óculos mas você já não tem óculos eu falei tenho você quantas caras você tem com essa crise hoje aqui na Europa existe um aumento incrível do índice de suicídio índice de reportagem aqui hoje na Itália saiu um número que vem crescendo a cada dia de jovens que se suicidam por crise econômica porque perderam o carro de luxo porque perderam a empresa perderam a capacidade de se exibir diante da sociedade por todos aqui clubins vamos dizer assim sim então estão se matando sim estão se matando você recebe uma notícia de alguém que se mata sim sim tem toda a razão da não conformidade com tudo impermanência com tudo e é exatamente isso tem toda a razão e a gente vê com essas escolas de não dar provas de não criar risco de criança ter que levar uma reprovação durante os primeiros quatro anos o que está acontecendo não estão sabendo lidar com a realidade do mundo quando vem as reprovações não é então essas são coisas que realmente temos que considerar mas e o nosso busca de mais lucro e mais conforto e mais fama e lucro e parte do lucro quando estamos buscando todos esses confortos mesmo o problema da fluência é que nunca é o suficiente a gente sempre quer mais um pouco de conforto mais um pouco de conforto mais um pouco de bem estar e perdemos a capacidade de lidar com as dificuldades ok outras perguntas comentários só que que eu vejo é interessante esse exemplo dela porque a gente para o sul para a América do Sul nunca passou por uma guerra dessa forma como eles tiveram agora há pouco nesses últimos 100 anos então de uma guerra assim desse jeito que envolve várias famílias e várias pessoas de gente nova tendo que ir para a guerra e não sabe se vai ter a geração para continuar depois e muita fome muito frio porque quando batia o frio era muito frio eles não tinham o que comer como outro dia a moça que veio aqui falou sobre o pai dela que era japonesa e que às vezes tinha só um nabo para ir comer e ela não disse se era um nabo por dia ou era um nabo na semana mas mesmo seja o que for é um nabo só então são coisas que graças a gente não precisou ir passar o que eu vejo nisso tudo ao mesmo tempo é que Buda um exemplo pelo exemplo que o Bairi Sam deu ele não estava passando por essas coisas e ele conseguiu se dar conta dessas coisas no mundo mas que eu digo assim que às vezes é difícil que a gente não passar por essas coisas e se dar conta porque isso que ela disse é o que está hoje então está o mundo pós-moderno um exemplo ele não está nem aí e as coisas estão acontecendo e ele não sabe nem como ver não sabe nem como enxergar parece que as ruas mais velhas são mais preparadas para o mundo hoje que os mais novos sim é isso mesmo mas é interessante ver essa relação do que ouro que a gente tem uma sorte eu acho de estar aqui no Brasil um exemplo de não ter esse tipo de situação e ao mesmo tempo ter o acesso ao Dharma isso por exemplo aqui a gente não tem toda aquela afluência também não tem toda aquela miséria então fica mais ou menos um meio termo onde sei lá né mais outra pergunta comentário eu acho legal eu acho legal porque eu tenho essa sensação de morte quando eu escuto esses ensinamentos de hoje eu fico muito desconcertado como se eu olhasse para a morte eu não consigo aceitar e eu não consigo aceitar e você estava falando justamente da experiência da proximidade com a morte essas pessoas que viveram as guerras experimentaram isso e acho que isso traz um desapego mesmo um relato comum das pessoas que viveram isso e eu acho que isso tem a ver com o que toca agora essa transitoriedade essa impermanência é compreender essa morte esse renascimento o tempo todo e é muito difícil entender isso realmente entender a morte não é só a palavra feia que a gente tem esse conceito todo a morte mas é transitoriedade das coisas mudança constante sim é o que eu sinto a sensação de morte é difícil é que realmente nós recebemos um condicionamento que é para deixar a gente apavorado com o conceito da morte que reforça já a tendência interna do desejo da imortalidade a arrogância do acno e tudo mais a delusão a ignorância da transitoriedade e tudo mais mas de certa forma enquanto que a gente não faz as pazes com a morte não temos condições de viver plenamente e na medida que a gente faz as pazes com a morte e com a transitoriedade é que a gente passa a ter as melhores condições de viver plenamente cada momento porque senão estamos meio que vivendo para prevenir para garantir a segurança para nos proteger contra achar que estamos nos protegendo contra o risco de morrer não estou dizendo que aí fiz as pazes com a morte então vou fazer qualquer coisa eu vou para os esportes radicais eu vou desafiar o ônibus que vem vindo quem que aguenta mais quem que vai desistir primeiro não vou ir por aí não vou começar por esses caminhos isso não é fazer as pazes com a morte mas eu volto a frase que realmente enquanto que a gente ainda tem medo da morte ou enquanto que a gente ainda olha para a morte como um inimigo como coisa negativo então com aquela aquela discriminação né a gente também está bloqueando o viver plenamente a vida né mas aí já entram tópicos para outras aulas mais uma pergunta comentário internautas internautas mais alguma pergunta comentário vai cinco vai quatro vai três vai dois vai um então vamos para o dedicatório transferência dos méritos para encerramento da aula de hoje que os méritos e nossa prática se externa a todos universalmente para que junto com todos os seres realizemos o caminho de poder muito obrigado a todos e cuidem-se bem e tchau por centenaltas e cuidem-se bem e e e